E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, como a introdução do vídeo deixou claro, e esses vídeos que eu estou postando são para a gente fazer uma demonstração do atual desenvolvimento dos armamentos do FA-18C Hornet, eu já postei alguns vídeos sobre armamentos, sobre essa temática, eu vou postar mais esse, vamos ver como é que está o uso hoje da GBU, no caso aqui eu estou com a GBU-31 que é para a banca, na semana que eu estava fazendo esses vídeos, eu ia testar o armamento dos armamentos laser, como a GBU-10, 12 e 16, mas nenhuma estava funcionando direito, então resolvi fazer a GBU-31 ou a 30, vamos testar aqui para ver como é que ela está, o atual desenvolvimento dela, esse armamento ele é travado no alvo através de GPS, por isso vamos ter que pegar as coordenadas lá, bora lá. E aí galera, tudo bem? Já estamos aqui na aeronave, a bichona aí GBU-31 versão 3, se não me engano, essa aqui é a que a gente usa para destruir bunkers, que por sinal vão ficar acondanhado aqui, olha ele aqui ó, esperando para ser destruído, e o nosso JTAC como espectador ali. Como eu estava expondo no começo do vídeo aí, esses vídeos é só para uma demonstração, como todo mundo sabe, ou aqui no FA-18C, Hornet ainda está em desenvolvimento, então toda semana, praticamente, ou todo mês, ou cada 15 dias, tem uma atualização, geralmente eles consertam alguma coisa e estragam outra, né? Tanto é que era para estar fazendo esses vídeos aqui, era para ser os vídeos das bombas lasers, só que toda vez quando lançava o armamento laser em cima de um alvo, não destruía, como se estivesse atravessando o piso do terreno, né? E como para travar alvo através de laser com f-18, no estágio atual, que tem de usar o JTAC, está complicado, por isso eu acho que eu não vou postar o armamento laser, apesar de já ter um vídeo no canal, ele já está desatualizado, porque eu tentei usar a mesma técnica para fazer ele aqui de novo, ele não está funcionando, então deixa para lá e vamos fazer a GBO de 30 e 31, no caso aqui, né? Bora lá, vamos pegar as coordenadas, na verdade eu já peguei as coordenadas, só para ganhar tempo, selecionando aqui nesse mapa aqui, você pode olhar aqui do lado esquerdo inferior ou do lado esquerdo superior, tem as coordenadas que você pode anotar, bem aqui ó, aqui ou aqui em cima, que eu não sei colocar o mouse em cima do seu alvo, né? Eu estava pegando as coordenadas lá do mapa de edição, só que não estava ficando 100%, então voltei para cá e essas são as coordenadas mais precisas, bora lá! É, porque senão o tempo está correndo, só preparar um negócio aqui, HSI, certo? Vamos colocar, deixa ele aqui nessa função, TGP, vamos ligar armamento, J109, espera aí, dá um zoom aqui, tem que esperar ele carregar, esqueci, devia ter deixado ele ligado, ai cabeça, só aqui já vai quase 3 minutos, deixa eu ver se eu configuro aqui, ele vai zerar aqui em 7.30 se não me engano, enquanto isso, vamos voltar lá, você vem em FUSIL, tá vendo o OFF aqui, INST, que eu acho que é instantâneo, aí passa para INST, beleza? Vá para a esquerda aqui, é JD, DISPLAY, beleza? Vamos em MSN, estou ensinando a usar a bomba aqui não, pessoal, é só para... estou fazendo a demonstração, deixa eu ver aqui, agora vamos inserir as coordenadas, eu vou usar a PP1 e a PP2, eu estou usando armamento na estação 7 e 3, bora lá na 3, que é essa aqui ó, rapidinho aqui, o tempo aqui é dinheiro com 18, vamos colocar a elevação lá, rapaz, esqueci de pegar a elevação, deixa eu voltar lá, elevação aqui 41, oh beleza, 41, ENTER, volta, posição, latitude, Norte, agora sim, 24, 09, 11, tá, ENTER, depois os dois últimos dias, 98, aqui ó, é onde vão jogar a bomba, tá vendo aqui, já selecionou aqui para nós, só que eu quero fazer uma coisa diferente aqui, eu vou configurar configurar, na estação 7, APP2, o mesmo processo, elevação, 41, né, ENTER, volta de novo, posição, latitude, Norte, 24, 09, 11, dá ENTER e depois mais 24, beleza, longitude, oeste, 54, 25, você errar o número desse aqui é a coisa mais fácil do mundo, né, filho, quero ver como é que eles vão fazer com F16, F16, que lá no foco, nós tem um sistema na edição lá, que pode digitar esse aqui para nós, beleza, PP1 e PP2, vamos voltar lá, para PP1, e o nosso armamento, já está a nossa, nossos olhos, já está a nossa direita aqui, bora lá, aumentar a velocidade e a altitude, até C0, para lá, vamos lançar as duas bombas no mesmo ovo, estamos fazendo só uma demonstração, para ver o estágio atual das GBU-31, no caso aqui, bomba de penetração, bom, eu fiz uns testes com a GBU-31, das bombas laser, hehehe, tanto aqui no DCS-World, Open Beta, como no DCS-World, nenhum dos dois é o armamento bomba laser, no meu caso, no dia que eu estava fazendo esses testes aqui, estava funcionando, aquele negócio pessoal, olha lá, já está aumentando, nossa senhora e senhora do índice me encheu o saco, pera aí pessoal, desculpa aí, como eu estava falando, pera aí que já estamos próximo do lançamento, a nossa contagem aqui, que beleza, agora eu gostei dessa configuração, ficou bem pertinho, lembre-se bem, vamos passar para PP-1 e PP-2, lá vai a primeira bomba, olha lá, PP-2, como isso aqui é só uma demonstração, nem vou colocar o piloto automático, por isso que ele está inclinando aqui, lá vai a 2, beleza, agora sim, R-2 esse aqui, coloca o piloto automático aqui, e deixa ele aí, o nosso observador aqui, ele não vai falar quando a arma cair ali, por isso vamos ficar nessa cena aqui, essa aqui é a primeira ou a segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, isso aqui é a segunda, para onde que a nossa amiguinha está indo, observe que ela planeia, vai planando até o alvo, essa aqui vai chegar primeiro, pera aí, altitude 4, 7, essa aqui é a segunda, olha lá o alvo no meio daquela área, posso mostrar o mouse lá não pessoal, aí ó, esse aqui é o único armamento que está funcionando 100%, bora lá fora, só aumentar a distância aqui, escutar o pum pum, e errou, e acertou, para mim o teste está bom, duas bombas, uma errou, a outra acertou, deve ter digitado alguma coisa errada aqui, acredito eu, deixa eu ver aqui, 24, 09, 11, 24, 25, 54, 25, 20, 98, deixa eu ver aqui, aí, aí não volta não, ai ai ai, não sabia disso não, beleza pessoal, era só para mostrar como está o armamento, ainda está funcionando eficientemente bem, eu lancei duas bombas, como vocês podem ter visto lá, uma errou, e eu estava comentando que eu iria usar nesse vídeo aqui no local dele, as bombas laser, só que bombas laser aqui no F18, só com a ajuda do JTAC, e não está funcionando não, fiz teste aqui, lá no DCS World Open Beta também não funcionou, mas pelo menos o armamento por GPS ainda está funcionando, é aquele negócio, né, nossa amiguinha que está sendo atualizado constantemente, é isso aí pessoal, valeu, não esquece de dar o joinha, até o próximo vídeo. E aí 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 O que é isso?